Caminhei sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você Um sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me apontou Teu guarda, eu não sou da minha bunda Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Teu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Um sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me apontou Eu quero ouvir seu guarda, eu não sou da minha bunda Eu sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Sem ela Valeu galera Aleu galera Vamos lá.